Música Isolator e eletricidade no máquina do Lashare e Hacelene Baukau avaria no foio impacto ba produção produto local. Chefe Armazen Centro Logística Nacional Regional Baukau, Domingos da Silva Sarmento, explica, que é o Fulano Abril agora, Isolator Centro de Transformação Eletricidade e Centro Logística Nacional Avaria, não é problema, informa-se da RTLPE, mas deve ter uma solução com o material referente ao disponível IHA Timor-Leste. Além disso, a firma máquina do Lashare marca JK80 Color Sorter, que é o modelo de pacotamento de Lashare transforma-se em uma avaria. Música O que é que nós temos? Nós temos que fazer uma gestão de cota. Quando a gente se operou, nós precisamos de editar a gente ali para a gente ver a operação, para a instalação de gás. Então, nós estamos fazendo a operação. Mas nós estamos fazendo a quarta. A quarta é a técnica, nós estamos aceitando a foto. A quarta é que nós estamos fazendo. 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 A quarta é que nós estamos fazendo.